Passa a palavra para as suas considerações finais e a sua resposta abrangente ao que foi colocado aqui, ao general Vilas Boas. Muito obrigado. Às vezes me pergunto o que as Forças Armadas vão fazer. Leia o artigo 142 da Constituição que ali estabelece exatamente o que as Forças Armadas vão fazer. O Brasil é um país maduro que, como disse, não precisa a sociedade ser tutelada. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, arquivou um pedido do Tribunal Superior Eleitoral para investigar as contas de campanha da presidente Dilma. O nosso país está absolutamente maduro, as instituições funcionando perfeitamente bem. Com seus espaços de atuação definidos, com um sistema de pesos e contrapesos que dispensam a sociedade de ser tutelada. Ela concordou que o Senado tem o poder de reverter a decisão da Câmara quanto à abertura do processo de impeachment. Não vincula o Senado Federal. Na verdade, a Câmara abre a porta, ela permite o ingresso. Ela não tem força para impor o ingresso. Hoje o Senado é a casa a quem cabe. O processamento e o julgamento. A questão da violência, Senador Tasso de Eressat, os nossos indicadores são estarrecedores. Morrem assassinados por ano no Brasil, 55 mil pessoas. São estupradas por dia no Brasil, 100 mulheres. desaparecem por ano no Brasil, 200 mil pessoas, 20 mil não reaparecem. Então, nenhum conflito no mundo cobra um índice tão grande de perdas humanas. Eu, vou ser franco, eu não entendo a passividade nossa, do Brasil como um todo. A população em geral E nós, autoridades, diante disso. E nós, autoridades, diante disso. E nós, autoridades, diante disso. Tchau.